Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no Centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Bom, põe o palpite dos cornetos aqui na tela. Tudo corneto, coloca na tela aí, por favor. Coloca aqui, eu não sei o palpite que eu dei, não. Eu estava brincando, eu acho que o rapaz me pegou de... Que legal, hein? Gostei, obrigada aí. O bem com sacanagem comigo é um a um, o rapaz o jogo é dois a zero. Vai te cantar, mutamba. O legal é que a gente não tinha conversado antes, hein? Você vê aí o Carlos Cruz, eu não sabia, o primeiro é brincadeira. Agora, gostei. São três empates. Gostei da arte, Camus. Gostei da arte, gostei da arte. Parabéns, a arte. Está aí o placar, não tem jeito, viu? Aqui no momento, ajoelhou, tem que rezar. Mas olha, é América, porque já me deram três minutos aqui. O América vai para Curitiba, toma de quatro. Não gostei, sou atleticano lá, sou fula, sou rubro-nego mesmo. Porque vivi lá oito anos, fui repórter, seis anos desse clube. Fiz Libertadores, porque eu tenho muito carinho. Mas aqui eu sou América, rapaz. Eu sou Adilson Batista. Mas a coisa está ficando feia, gente. Olha, está sim. Estamos vendo a imagem aí do jogo. O que acontece é que o Atlético, nesse momento, está numa escalada muito positiva. Vem aí de uma sequência de dez jogos. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Esse jogo aí, o Atlético e o América. E o América, ele vinha se valendo no seu sistema defensivo. Que nesse jogo, até o João Ricardo falhou. Falhou, né? Tomou um gol ali de barra da mão. Então, assim, o que aconteceu foi que, dessa vez, o sistema defensivo do América não conseguiu segurar o ataque do Atlético Paraná. Vamos lá, fala aí, meu filho, rapidinho que o tempo está voando. O que a gente percebe é que o Adilson também tem que mudar um pouquinho, Adilson. Ele não tem material humano, amigo. Ele tem isso aí. Mas, Ramon, você vai me desculpar. Ele chamou o time do Atlético para cima do América. Ele jogou muito, muito fechado. Ele foi buscando os outros resultados que ele conseguiu contra grandes times. Ele achou que o Atlético Paranaense ia sossegar. Então, ele precisa saber jogar certos momentos. Contra o Atlético Paranaense, ele não podia ter feito esse tipo de jogo. Marco, o Turte, tem como o Adilson melhorar mais o América do Conquertei na mão? Eu acho que, em casa, por exemplo, ele pode ser um pouco mais ofensivo. Ele pode jogar com um atacante de ofício, ele vem utilizando o Rui como um falso nove. Só que agora é o clássico. E agora vai ter o clássico contra o Atlético. O América no ganho do Atlético há dois anos. São sete derrotas e um empate. Depois pega o Grêmio e depois pega o Cruzeiro. Exatamente. Tem uma sequência super difícil. Então, para o América ainda precisar se reabilitar. Nossa Senhora da batida. E dar dois pontos do rebaixamento. Dar dois pontos do rebaixamento. Então, é um duelo de fogo para o América contra o Atlético. É um momento difícil. E, Sté Piero, fala você, Sté. Foi ruim? Ficou bom? Ficou de bom tamanho? O América mereceu tomar os quatro? Então, eu vi o América muito sem reação, né? Levando o gol no primeiro minuto. E eu acho que é importante a gente ressaltar que o América ganhou de grandes times e empatou. Sim, mas é preciso pensar também no América agora. Que precisa ter esse foco na permanência. Então, tem que sim buscar a vitória contra o Atlético aí no clássico. E como bem aqui o nosso amigo falou. E o América ser um pouquinho mais ofensivo pode ajudar também. Você viu, Marcos? Nosso amigo, gostei. Adilson, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, homem. Você é competente, cara. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Moça que você é bom treinador. Ele não vai ter o Leandro Donizete no clássico. Está suspenso. Eu sei que você está tirando leite e pedra. Eu compreendo isso. São 12 derrotas no campeonato brasileiro, né? Eu acho que os companheiros também. Não, e a hora de... Está a cinco jogos sem vencer. Três empates e duas derrotas. É, pode final para você. Não, a hora de aproveitar o momento ruim da hora. Aqui vocês acreditam também, né? Quem sabe? Sim. Passa uma borracha. Venha! Gente, obrigado, Carlos Cláudio. Tamo junto. Bandeleiro, obrigado. Marco Túlio, brigadão. Valeu, Ramon. E Sté Pinheiro. Obrigado. Você vai chamar o intervalo comercial de novo, viu? Gente, amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta a partir das 19 horas. Não esqueça o nosso Facebook, hein? Facebook.com.br TV Horizonte Oficial. Participe conosco. Pode ter sua opinião. Um abraço, Marquinhos, amigo. Um abraço. Tamo junto, hein? Um abraço para o deputado da Lecada Silveira. Reeleite o deputado, meu amigo. Gosto dele pra caramba. Bora, gente. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto